Olá, olá, olha eu aqui novamente, cara, eu vou ensinar você a ganhar um item super fácil, né, na verdade é só aquele capuz, aquela capa que eu vou estar ensinando aqui normalmente pra você, beleza? Você vai entrar aqui no mapa que é o Blocks of Arge, né, eu já falei sobre esse mapa aqui em todos os meus vídeos recentes, falando, eu vou deixar na descrição, só você entrar que tá mapa, beleza, entrou? Faz o seguinte, mano, aí ó, essa parte vai estar bloqueada, então você vai fazer o seguinte, segue aqui nessa parte aqui, nessa parte do tapete vermelho, e tem até uns bichinhos aqui, umas cartinhas, faz o seguinte, mano, Eu quero pedir pra você se inscrever, que isso me ajuda bastante, cara, vocês não tem noção, eu quero continuar gravando, então por favor, se inscreve, beleza? Depois eu vou fazer algumas críticas aqui, beleza, chegou aqui, mano, você vai pular nessa parte aqui, beleza? Pulou, tem esse esgoto aqui, você vai entrar no esgoto, beleza, tem o esgoto, isso aqui é um labirinto muito simples, onde você vai procurar um gnomo, exato, beleza? Vamos lá, deixa eu tentar procurar ele aqui, tipo, é muito simples mesmo, mas vamos dar uma volta aqui, aí, beleza, ali tá fechado, então você faz o seguinte, chega nessa parte aqui, vira aqui, beleza, deixa eu ver, É porque, tipo, eu tô vendo aqui junto com vocês, mas é muito simples, e se você vir aqui jogar mesmo, você vai achar, pronto, vou achar aqui, pego aqui o gnomo, e beleza, mano, ganhei o item, ok? Tá ali, ó, beleza, o gnomo tava ali, é que não deu muito tempo pra ganhar, mas eu ganhei a conquista, então eu já ganhei o item, beleza? Mano, é simplesmente isso, não tem dificuldade, então eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de avaliar o vídeo com o gostei, e eu vou tá continuando gravando os outros itens de evento, beleza? Já gravei a asa, já gravei o toche do cat, então é nóis, beleza? Muito obrigado, uffi, falou, não esquece de ver esse último vídeo, fui!